Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Hoje eu vou ensinar um trilho de mesa com essa flor bromélia. A aula dessa flor já tem aqui no canal, tá? Flor bromélia. As informações sobre as cores que eu usei estão lá no primeiro vídeo, tá? No vídeo da flor, vou deixar o link na descrição. Agora, eu vou usar o barbante número seis, agulha número três e meio milímetros, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vamos trabalhar assim, ó, com a vez pra cima. E vou fazer correntes, corrente de base, pra fazer o square. Vou fazer um square quadrado, tá? A flor é redonda, mas a gente vai transformar ele num squarezinho quadrado pra tá fazendo a peça. Então, eu vim aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho aqueles pontos baixos onde eu prendi... Onde eu vim prendendo a folha, né, ó. É os pontos baixos que eu fiz a corrente pra prender a folha. Agora, nesses pontos baixos, eu vou prender aqui pra fazer mais uma carreira de correntes. Na cor crua, na cor clara que você estiver usando aí. Então, aqui eu vou fazer agora, acho que cinco correntes, vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem que ver a distância ideal. E vou fazer um ponto baixo. É, cinco correntes dá certinho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou no próximo ponto baixo, enfio a agulha por baixo dele, puxo e faço ponto baixo, tá? Então, ó, tô trabalhando no avesso. Esse aqui é o meu direito, tô trabalhando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou no próximo ponto baixo. E prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo. E vou fazer essa correntinha aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Uma corrente de base pra tá levantando os pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou adiantar aqui essa parte. E já volto com vocês. Então, ó, cheguei aqui no final da carreira. Aí, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Na primeira correntinha que eu fiz aqui, ó, no início. Eu vou prender com um ponto baixíssimo, puxar aqui. Agora, nessa corrente, a gente vai trabalhar. Vou passar a agulha aqui por baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo. Faço mais duas correntinhas. E vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Nossa, agora ficou ruim a cor, né? Vou colocar um fundo aqui pra melhorar. É, faço duas correntinhas. E ainda aqui nessa corrente, eu vou fazer mais três pontos altos, tá? Porque aqui nesse primeiro bloquinho, eu conto essa correntinha inicial como um ponto. Então, eu tenho três pontos altos. Desse lado, eu também vou fazer três pontos altos. Agora, eu faço uma corrente de separação. Vou na próxima corrente de base e vou levantar mais três pontos altos. Um bloquinho de três pontos altos. Eu vou fazer uma sequência de três blocos, tá? Em cada corrente, eu vou fazer um bloco com três pontos altos. Então, aqui eu faço uma corrente de separação. Venho na próxima corrente e vou levantar mais três pontos altos. Uma corrente de separação. Vou na próxima corrente, vou levantar mais três pontos altos. Uma corrente de separação. Agora, eu cheguei aqui, ó. Então, eu fiz em uma corrente, eu fiz um lequezinho, ó. Com dois bloquinhos separados por duas correntes. Aí, eu fiz um bloquinho, um bloquinho de três pontos altos em cada corrente. Separados por uma corrente. Agora, aqui no quarto, na verdade, na quinta corrente, ó. É uma corrente, duas, três, quatro, cinco. Na quinta corrente, eu vou repetir o que eu fiz lá no início. Que é um lequezinho com dois blocos. Pra formar o canto do meu square. Então, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos nessa mesma corrente. Então, mais três correntinhas. Mais três pontos altos aqui. Formando um lequezinho. Então, eu sempre vou fazer assim, ó. Um leque, três blocos e um leque. Vou continuar fazendo aqui, ó. Até formar... Fazer toda a carreira até formar um quadradinho. Um cantinho com... Um quadradinho. Um square quadrado, tá? Então, separo por uma corrente. Venho na próxima corrente de base. E vou levantar três pontos altos. Vou fazer uma sequência de três blocos. Então, eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês. Tô chegando no final da carreira. Então, fiz aqui a minha última correntinha. Agora, eu venho naquela primeira corrente que eu fiz aqui, ó. Primeiro ponto que eu levantei. Que era uma corrente. Vou no alto dessa corrente. Enfio a agulha. Puxo o fio. E puxo novamente. Fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu vou andar aqui, ó. Até chegar aqui no meio. Então, eu enfio a agulha nessa correntinha do ponto. Puxo o fio. Faço um ponto baixíssimo. Mais um no próximo. E cheguei aqui no meio. Eu faço um ponto baixo. Levanto duas correntinhas. Então, eu tenho meu primeiro ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Opa. Duas correntinhas. Aí, que dentro do lequezinho, eu vou fazer mais três pontos altos. Pra formar um outro lequezinho. Uma correntinha. Agora, eu venho aqui nessa correntinha. Entre um bloquinho e outro. E vou levantar mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E mais três pontos altos. Então, assim, ó. Aqui, eu tô colocando uma correntinha. Porque pro meu ponto fica adequado. Se pro seu ponto ficar apertado, ficar repuxado, assim, ó. Aí, você coloca duas correntinhas. Tá? Mas, geralmente, uma dá certo. Então, eu vou fazer mais dois pontos altos. Uma correntinha. Vou fazer aqui até chegar ali no cantinho. Pra vocês entenderem bem. Então, em cada correntinha, eu vou levantar os três pontos altos. Separo por uma correntinha. E vou pra próxima corrente. Faço mais três pontos altos. Separo por uma correntinha. Cheguei no canto aqui, que é... Aqui, ó. Onde eu tenho dois bloquinhos no mesmo lugar. Eu vou vir aqui no meio dele. E vou fazer também mais dois bloquinhos. Então, um bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. E mais um bloquinho. Tá? Então, essa carreira aqui é desse jeito. Vou adiantar aqui e já volto pra vocês verem como tá ficando. Ó. Tá? Vou adiantar essa aqui e já volto pra vocês verem como que tá ficando. Então, assim. O primeiro bloquinho, eu vou fazer desse jeito, tá? Vou completar ele todinho. Já já eu mostro pra vocês o pronto. A partir do segundo, eu vou fazendo e vou emendando, tá? Então, eu vou adiantar. Vou terminar isso aqui todinho pra vocês verem como fica. Depois, eu vou voltar mostrando como emenda um squarezinho no outro. Então, eu vou adiantar essa parte e já volto. Então, eu adiantei, ó, essa carreira toda aqui. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Fiz a última corrente. Agora, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo no alto dessa minha primeira corrente aqui. Aquele meu primeiro ponto. Puxo aqui e prendo com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Vou puxar. E cortar o fio. Aí, ó. Passo aqui, ó. Puxo uma correntinha mais pra frente. Aí, vou virar. Ele ficou assim, ó. Squarezinho ao quadrado. Esse barulho é da minha lavadora. E... Agora, eu faço o acabamento aqui, ó. Puxando esse fiozinho aqui pra trás. Puxo ele aqui pra trás. Aí, vou enfiar a agulha aqui embaixo. Vou desenrolar o fio. Abro ele ao meio. E dou um nozinho. E corto a sobra. Então, aqui eu tenho meu primeiro square. Agora, o segundo square, eu vou fazer emendando já no próximo. Pra ficar assim, ó. Vou emendando quantos squares eu quiser. Pra ficar no comprimento que eu desejar, né? Então, essa base aqui, ela vai servir pra fazer tapete, pra fazer caminho de mesa, né? Pra fazer... Tipo, se você quiser fazer um jogo de banheiro, vai ser a mesma base, né? Pra... Pra tapete da pia. Pra capa da tampa do vaso. Depende do modelo, né? Tem modelo de capa de vaso que só vai uma flor. Se for mais redondo, só vai uma flor. Se for mais oval, aí vai duas flores. É... Mas aqui, no caso, a gente vai fazer um caminho de mesa. Nessa aula, a gente vai fazer um caminho de mesa. Então, eu já emendei duas aqui. Eu já fiz a minha terceira, né? Que, no caso, aqui eu mostrei aqui pra vocês agora. Agora, eu vou fazer mais uma. Aqui, ó. Vou terminar. Tô terminando ela. Vou terminar. Vou iniciar o square. Vou fazer a primeira carreira do square. Quando eu estiver fazendo a segunda carreira do square, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer a emenda. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer a emenda, tá? Já tem aqui dois emendados, né? Vou emendar aqui mais uma peça. Então, como que eu vou fazer? É... A primeira peça eu faço inteira, né? Igual eu mostrei aqui pra vocês agora. Faço ele quadrado todinho as duas carreiras. A partir do segundo, a gente faz, ó. A gente faz a primeira carreira completa. Aí, a segunda... Aqui, ó. Faço esse lado aqui. Eu começo no canto, né? Então, eu faço essa lateral. E faço essa lateral aqui. Então, o que eu vou emendar é essa daqui, ó. Eu vou emendar aqui com aqui. E ainda vai ficar uma lateral aqui pra eu completar. Então, ó. Quando eu chego aqui no meio do meu leque, aquele do cantinho, ó. Fiz um bloquinho só. Aí, eu pego lá o meu outro lequezinho, ó. Tá assim, né? Eu venho aqui, ó. No cantinho também, enfio a agulha. Puxo esse fio aqui. Nossa, tá escapando. Puxo esse fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu continuo. Termino aqui o meu lequezinho, que são três pontos altos. Aí, venho aqui na próxima correntinha, ó. Enfio a agulha aqui nessa correntinha. Passo o fio por cima aqui. E puxo ele aqui, ó. Fazendo a minha correntinha. Aí, dou a laçada. Venho na corrente do escoer da frente. E faço o bloquinho com três pontos altos. Aí, vou na próxima corrente. Enfio a agulha por baixo aqui no furinho, né? Puxo o fio e puxo aqui, ó. Pra sair na minha corrente. Se você quiser achar que tá ficando muito justo, você pode fazer uma correntinha aqui. Só que quando eu faço o ponto, eu já formo uma correntinha. Mas, se você achar que tá muito justo, pode fazer uma correntinha. Dá a laçada, vou pra próxima corrente aqui do square. Vou fazer mais um bloquinho. Vou pra próxima corrente. Presta atenção aqui pra não pular nenhuma correntinha do square. Senão, não vai ficar torto. Vai ficar errado. Vem no próximo. Puxo o fio e puxo aqui dentro da corrente. Dá a laçada. E vou fazer mais um bloquinho. Vou fazer isso até chegar lá no canto. Mais um. Ó, deixa eu mostrar como tá ficando. Tá vendo? Tá ficando emendado já. Tô na metade. Vou pra próxima. Mais um. É a última corrente normal. Agora, a laçada tem o canto pra fazer. Então, vou fazer um lequezinho. Um lequezinho, não. Vou fazer um bloquinho. De três pontos altos. Agora, é o cantinho aqui, né? Que seria... Seria... Aqui eu faria duas correntes. Se eu estivesse fazendo o square normal, né? Eu vou fazer uma corrente. Aí, eu vou lá no cantinho. Puxo o fio. Prendi aqui, ó. Prendo. E... Termino o lequezinho. Fazendo mais um bloquinho. Só que aí, esse bloquinho aqui... Ele já tá fazendo parte da minha outra lateral aqui, ó. Deixa eu virar a peça pra vocês entenderem. Ó. Aqui, eu já fechei. Já fiz a emenda toda. Ele já vai fazer parte dessa lateral. Então, eu já vou vir aqui trabalhando nessa lateral. Ó. Terminar esse bloquinho aqui. Que é que formou o leque. Aí, eu faço uma correntinha. Vou pra próxima correntinha. E vou fazer o bloquinho com três pontos altos. E vou trabalhar até chegar ali no cantinho do square. E vou fazer o bloquinho com três pontos altos. Ih, acabou a minha linha. E aqui... É porque eu reaproveitei o outro... Aquele square, tá? Eu aproveitei aquele square que eu tinha feito já. Pra mostrar pra vocês ele completo. Aproveitei ele pra... Fazer essa emenda aqui também. Então, por isso que eu cortei o fio, né? Eu tinha cortado o fio. Então, ele ficou curto. Aqui, você puxa, no caso. Aí, com você, não vai acontecer isso. Aí, você puxa. E vai fazer o acabamento aqui. Igual a gente fez... No square normal. No primeiro square. Aí, dá aquela laçadinha, né? Três laçadinhas. Duas laçadinhas de um lado. Aí, vira e faz a terceira laçadinha. E corta a rente. E corta a rente. Cadê a tesoura? E corta a rente. Então, aqui eu já fiquei com três square. Três square emendado. Só que pro meu trabalho, eu preciso de quatro square. Tá? Pra essa medida que eu vou fazer do trilho de mesa, eu preciso de quatro square emendado. Então, eu vou terminar aqui a minha última flor. Vou fazer o squarezinho. Vou emendar. Aí, eu volto com vocês pra mostrar a continuação. Pra fazer o preenchimento em volta desse... Dessa tira de square. Então, adiantei aqui, ó. Já fiz a emenda, né? Tal. Agora, eu vou fazer uma carreira toda de pontos altos. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui, eu levanto fazendo três correntinhas. Vou fazer ponto alto. Tem uma cachorrinha aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Aí, quando eu chegue aqui, ó. No cantinho do leque, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto só. Aí, eu faço uma corrente de separação. E aqui, eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos, tá? Mas aí, tem que prestar atenção, porque é só nessa carreira que aqui vai ser desse jeito. Aqui, eu fiz os três pontos altos, uma correntinha. Ó, tô fazendo, tô trabalhando na lateral aqui. Lateral não, né? Na parte mais estreita. Três pontos altos. Uma correntinha de separação. Mais três pontos altos. Agora aqui, ó. Eu cheguei, tô chegando aqui no leque. Então, nesse aqui, eu vou fazer só um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto. E aqui dentro da corrente, no cantinho, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu vou virar. Agora, eu vou iniciar a lateral, né? Faço mais dois pontos altos aqui dentro dessa corrente, pra fazer o cantinho. E ponto alto sobre ponto alto. E aqui na corrente, um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Cantinho. Os dois cantinhos aqui, ó. Então, eu vou fazer a lateral toda assim, ó. Agora, ó. Aonde a corrente, eu faço os três pontos... Eu esqueci de fazer a corrente aqui, ó. Aqui, em cima do bloquinho, eu faço uma corrente de separação. E aonde a corrente, eu faço três pontos altos. E vou fazer isso a lateral todinha. Até chegar aqui no canto. Aí, aqui no canto, eu vou repetir o que eu fiz lá do outro lado. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro da corrente, dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Aí, ponto alto sobre ponto alto. Um ponto na corrente. E recomeço fazendo os bloquinhos, tá? Então, eu vou adiantar essa parte aqui. E aí, eu já volto com vocês. Aí, eu vim mostrar pra vocês como que faz aqui, ó. Aqui onde eu tenho a junção, eu vou fazer. Aqui, ó. Não tem a aberturinha do V aqui, ó. Eu tenho um bloquinho de três pontos altos, a corrente e os três descendo aqui, né? Aqui dentro, eu vou levantar um ponto alto. Aí, aqui nessa corrente... Deixa eu colocar um fundo escuro aqui. Aí, nessa correntinha aqui, que faz a emenda de um leque pra outro... Aqui, ó. Aqui dentro, eu levanto um ponto alto. E lá do outro lado, dentro, no meio do meu leque, eu faço o terceiro ponto alto. Ele fica retinho, tá vendo? Se eu fizer os três aqui no meio, vai ficar estranho. Ele fica apertado. Não fica igual isso aqui, ele fica apertado. Então, assim, ó. Ele fica certinho. E aí, eu continuo aí dentro da correntinha, fazendo três pontos altos, tá? Então, agora sim. Agora, eu vou adiantar. Sempre que chegar aqui na emenda, nas emendas, eu vou fazer desse jeito, tá? Um ponto alto dentro aqui do lequezinho. Um ponto no meio aqui na emenda. E o terceiro ponto aqui do outro lado. Então, eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Aí, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Fiz uma correntinha. Agora, eu tenho que fazer aquele ponto aqui, ó. Ficou faltando um ponto aqui, ó. Na corrente que tá grudadinha aqui no meu leque do canto. Então, eu faço um ponto alto aqui. E prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó. No meu primeiro ponto dessa carreira. Agora, eu vou reiniciar. Então, ó. Aí, eu vou andar aqui, ó. No segundo ponto. E vou fazer uma... Puxar correntinha aqui e prender. Então, eu deixei aqui, ó. Dois pontos pra trás. Eu trabalhei em cima do terceiro. Aí, eu faço as três correntinhas pra iniciar. E vou trabalhar. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui na corrente, eu vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E vou pular esses dois aqui e vou trabalhar na corrente. Então, ó. Fiz os dois pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Com mais dois que eu tenho aqui, eu vou ficar com um total de seis pontos altos. Aí, faço uma corrente. Então, aqui, ó. Vai ficar sobrando dois pontos. Pulei dois pontos altos aqui. Vai ficar sobrando dois pontos aqui. Então, vai ser assim todas as carreiras, tá? Sempre vai ter dois pontos altos aqui dentro da corrente. Faço mais quatro pontos altos ponto sobre ponto. E os dois últimos vai sobrar aqui. Vou pular eles. E aqui nessa primeira correntinha, eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou pra próxima corrente. Vou trabalhar três pontos altos. Uma corrente. Então, eu vou trabalhar até aqui, ó. Pra vocês verem como que eu vou fazer. Três pontos altos. Corrente. Três pontos altos. Na última corrente, agora, nessa carreira, eu faço três pontos altos. Lembra que naquela carreira anterior, eu tinha feito só um, ó? Só nessa carreira aqui, que eu vou fazer só um ponto alto aqui, ó. Nessa aqui, eu vou fazer os três pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha. Vou pular dois pontos. Vou no terceiro e vou levantar o ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer aquela sequência de quatro pontos altos, que é ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no cantinho, né? Na corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. E, opa. E dois pontos altos. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Que aqui, ó. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho seis pontos altos. Aqui eu tenho seis pontos altos. E aí, em todas as carreiras no canto, eu terei esses seis pontos altos. Aí, na primeira corrente, eu trabalho o bloquinho. Então, a cada carreira, eu vou ter... Vai aumentar a quantidade de blocos. Nessa aqui, eu tenho três blocos. Nessa daqui, eu tenho quatro blocos. Na próxima, eu terei cinco blocos. Aí, vai aumentando. Então, aqui na lateral, é a mesma coisa. Na lateral, a mesma coisa. Então, aqui, ó. Fiz os dois pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Em quatro pontos. Aí, sobra dois aqui. Faço uma correntinha. Pulo esses dois. Venho na corrente. Levanto o bloquinho de três pontos altos. E vou trabalhar assim até chegar lá no outro canto. Né? Até chegar aqui, ó. Aí, aqui, eu vou trabalhar igual aqui. Vou fazer igual aqui. Assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer... Eu vou terminar essa carreira e fazer mais uma. Tá? Essa e mais uma. Aí, eu vou mudar de cor. Então, eu vou adiantar e já volto com vocês. Tá? Então, eu já fiz aqui as minhas duas carreiras. Agora, eu vou fazer uma carreira no laranja. É o mesmo laranja que eu usei na flor, tá? E depois, eu vou fazer mais duas na... Voltar pra cor natural. Né? Lá no começo, eu falei que essa é cor cru. Mas, é... Dessa marca aqui, vem escrito... É cru natural. Tá? E esse laranja aqui é o laranja da Cianorte, que é o mesmo que eu usei pra fazer as pétalas maiores da flor. Ah, mas aí, você pode combinar o que você quiser, né? Você pode fazer ele todo na cor natural e depois fazer só o bico. Porque eu também vou usar essa cor aqui lá no bico. No bico, eu vou usar essa cor aqui e o mesclado. Mas aí, você vai fazendo a combinação de cores que você achar mais interessante, né? Ou as cores que você tem de sobra, né? Você pode aproveitar as sobras que tem e ir brincando com as cores. Ou fazer tudo na cor cru também, fica bonito. Essa carreira é a mesma coisa que as outras, tá? Só tô mudando a cor. Então, eu vou adiantar essa parte aqui e já volto com vocês... Pra gente começar a fazer o bico, tá? Aí, eu vou fazer mais duas carreiras na cor cru, natural. E aí, eu volto pra gente começar a fazer o bico juntos. Adiantei essa carreira aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Fiquei com as duas carreiras do square. Aí, depois disso, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Agora, eu vou começar a fazer o bico. Então, eu vou mudar novamente pro laranja. Peguei aqui em qualquer lugar. Só que eu vou começar aqui, ó. Aqui no caso tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem números ímpares. Eu vou trabalhar fazendo um leque com seis pontos altos num quadradinho e pular o próximo. Num quadradinho, pular o próximo. Num quadradinho, pular o próximo. Num quadradinho, pular o próximo. Num quadradinho. E aqui no meio, só vou prender. E o próximo leque aqui. Então, vai dar certinho. E aqui na lateral, mesma coisa. Vai dar certinho, tá? Vou prender a câmera aqui no suporte. E vou começar a trabalhar pra vocês verem o que eu vou fazer. Então, prendo aqui com a correntinha. Aí, vou fazer três correntinhas pra fazer meu primeiro ponto. Vou fazer mais cinco pontos altos. Totalizando seis, né? Com essa correntinha inicial. Quatro. Cinco. Seis. Faço uma correntinha. Agora, eu vou pular, ó. Vou pular esse bloquinho aqui e vou aqui pro próximo. Vou fazer mais seis pontos altos. Um, dois, três, mais um, seis pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou pular aqui, ó. Esses seis pontos altos, vou fazer aqui no canto. Vou fazer aqui duas correntinhas, tá? Quando for no canto, tem que fazer duas correntinhas aqui. Eu falei que ia prender aqui, né? Não vou prender agora. Vai ser na próxima carreira. Então, eu venho aqui dentro do leque e vou fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. É oito mesmo. Então, aqui eu faço duas correntinhas. E venho aqui, ó. Pulo seis pontos e venho aqui e vou fazer os seis pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha, tá? Aqui, eu faço uma correntinha. Só aqui, ó. Quando eu chegar no canto, é que eu faço aqui duas correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar oito pontos altos, ao invés de seis. Aqui, duas correntinhas. E aqui, eu volto a fazer seis pontos altos, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso a volta toda. Quando eu chegar aqui no cantinho... Quando eu chegar aqui no cantinho, novamente, eu vou fazer aquilo que eu fiz nesse canto aqui, ó. Fazer o que eu fiz aqui nesse canto. Duas correntinhas. Aí, faço oito pontos altos no cantinho, tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda aqui. Fazer a volta dela toda. E aí, eu já volto com vocês pra mostrar como que é a próxima carreira. Então, eu voltei aqui só pra mostrar uma coisa pra vocês. Falar uma coisa. Eu falei pra vocês colocarem seis pontos altos e uma correntinha de separação. Só que isso pode variar conforme o seu ponto. Então, se você fizer isso e ficar repuxado, começar a entortar, puxar a peça. Coloca duas correntinhas, tá? Só que aí, nesse caso... Aí, aqui no canto, ao invés de duas, vocês vão colocar três. Tá? É... É só isso. Aí, se vocês quiserem colocar mais pontos aqui também. Se vocês acharem que seis pontos não preencheu o suficiente espaço, coloca sete. No meu, deu certinho com seis, tá? Terminei a carreira laranja. Agora, eu vou usar isso aqui, ó. Mesclado. Pra fazer a última carreira do bico, tá? Essa última carreira é toda de pontos baixos e um ponto alto no meio. Vou mostrar pra vocês que é mais fácil, né? Nada melhor do que crochetar. Aí, vocês vão entender. Mas, é bem simplesinho, bem facinho. Se vocês quiserem, pode fazer mais uma... Né? Um ponto mais... Assim, um ponto maior. Pode fazer o leque sobre leque, né? Pode inventar aqui. Mas, eu vou fazer... Como essa linha é cara e eu quero economizar... Mas, eu quero... É... Colocar ela porque ela chama mais atenção. Então, eu vou fazer só uma carreirinha de pontos baixos. Ó, vou prender aqui em um dos lequezinhos. Faz um nozinho meio frouxo, tá? Pra conseguir colocar a agulha. Aí, faz o que eu falo, tá? Não faz o que eu faço. Ficou apertado. Vou aqui por baixo. Puxo o fio, faz um pontinho baixo. E aí, eu vou fazer uma sequência de três pontos baixos, né? Porque é ponto baixo em cima do ponto alto. Aqui no meio... Ó, bem no meio... Eu vou fazer um ponto baixo e um picô. Ó, bem no meio. Vou fazer o picôzinho de duas correntinhas. Volto no ponto baixo, puxo o fio e fecho o meu picô. Aí, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, tá? Bem no meio. Entre... Aqui tem três pontos pra lá e três pra cá, né? Agora, eu faço uma sequência de três pontos baixos. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto prendendo essas duas correntes. Ó. Dou a laçadinha. Enfio a agulha lá na carreira de baixo, ó. E faço um meio ponto alto fechado. Aí, já vou fazer os pontos baixos aqui, ó. No leque. A sequência de três pontos baixos. No meio, eu faço um ponto baixo, levanto duas correntinhas, volto no ponto baixo, puxo o fio e fecho fazendo ponto picô. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. E aí, uma sequência de ponto baixo em cima dos pontos altos. Né? Uma sequência de três pontos baixos. E aqui, ó. Aqui, eu não tenho aquele espaço, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Meio ponto alto... Pra prender as duas carreiras. Agora, eu cheguei no cantinho. Aqui, eu vou fazer quatro. Porque tem mais pontos altos aqui, né? Então, eu vou fazer uma sequência de quatro pontos baixos. Só no cantinho, que é desse jeito. E agora, aqui no meinho, eu faço ponto baixo, duas correntinhas, volto no ponto baixo, prendo, fazendo picô. E no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aquela sequência de quatro pontos baixos. E faço meio ponto alto aqui no meio, ó. No meio dos seis pontos altos, eu levanto meio ponto alto, prendendo as duas carreiras. Fica bem bonito, né? Dá um... Dá um destaque bem bonito esse fio mesclado aqui, nessa carreira. Aqui, eu já volto a fazer a sequência de três pontos baixos, porque aqui, eu só tenho três pontos altos. No meio, eu faço mais um ponto baixo, o picôzinho. Mais um ponto baixo no mesmo lugar. E agora, a sequência de três pontos baixos. E agora, o meio ponto alto. Agora, eu vou adiantar aqui essa carreira. Olha, gente, como tá ficando bonito com esse detalhe. Só uma carreirinha de ponto baixo, já dá uma diferença enorme. Então, agora, eu vou adiantar aqui, vou fazer a carreira toda. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a peça. E vou pesar também, vou colocar aqui o peso da peça toda. É lógico que pode variar, né? Mudando a marca de barbante, vai variar o peso também. Mas, eu vou pesar, medir e já trago pra vocês a peça prontinha, pra vocês verem pronta como que ficou, tá? Olha aí, pessoal. Ele prontinho, ficou lindo, né? Ele ficou pesando 490 gramas, tá? Ficou medindo 90 centímetros de comprimento por 40 de largura. Se você quiser fazer ele mais largo, é só aumentar o tamanho desse quadrado inicial dele aqui. Ou aumentar a quantidade de carreiras em volta, né? Depois que eu já emendei, aí é só fazer mais carreiras em volta, mais duas carreiras, no caso, né? Pra dar certinho ali, pra pular ali, pra fazer o bico. Aí, teria que fazer duas carreiras a mais, se você quiser maior. Aí, pra mim, a mesa ficou perfeito esse tamanho. Porque essa mesa aqui, ela é de 1,20m por 80 de largura. Então, é isso. Por hoje, é só. Eu vou trazer mais peças usando essa flor, tá? Ah, e... Esse novelo que eu usei, que é de 200 gramas, 226 metros, ele me rendeu nove flores... Mais um restinho no novelo. Então, se você quiser fazer um jogo pra cozinha com três peças, né? Jogo de tapetes com três peças, dá pra fazer tranquilo com aquele rolinho de... É, dá pra fazer as flores, né? Com aquele rolinho de 200 gramas. Ah, e o verde, que eu uso pra fazer as folhas... Aí, um rolinho só não dá pra fazer, no caso, as nove flores não dá, tá? Tem que ser mais verde, porque aqui a gente usou, pra fazer a flor, a gente usou duas cores, né? E o verde, vai bastante verde nessas folhas. Então, precisa de mais de um rolo. Lembrando que eu fiz as flores com agulha 3mm, tá? E o trilho eu fiz com agulha 3,5mm. Mas vocês podem estar usando a 3mm também. A maioria dos meus trilhos, eu faço usando a 3mm, tá? Quem gostou da aula, deixa um like pra mim. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho pra receber todas as notificações, todos os vídeos novos. Até a próxima aula. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí